Olá, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJRN divulgou que são concedidas em média 492 medidas protetivas por mês a mulheres vítimas de agressões aqui no Rio Grande do Norte. O levantamento feito pela Coordenadoria reflete o compromisso do Judiciário na proteção das mulheres vítimas de violência. Veja. O mês de janeiro registrou um pico histórico no número de medidas protetivas concedidas a mulheres vítimas de violência doméstica. Foram 626 emissões em todo o estado. No total, foram concedidas 5.910 medidas protetivas no Rio Grande do Norte no período de março de 2023 a fevereiro de 2024. Isso dá uma média de 492,5 medidas concedidas por mês. Os dados são da Coordenadoria Estadual da Mulher do TJRN. O aumento da disponibilidade de armas de fogo está mostrando um aumento do feminicídio com o uso de armas de fogo. Para além disso, eu vejo também que as mulheres também estão ficando mais informadas. Então, diante de situações de violência doméstica, elas também estão denunciando mais. Ainda segundo dados da Coordenadoria Estadual da Mulher do TJRN, somente na comarca de Natal, que possui três juizados especializados em violência doméstica, foram concedidas 1.263 medidas protetivas em um período de 12 meses. Isso equivale a uma média de 421 medidas concedidas por cada um dos juizados. De acordo com o Coordenador Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJRN, Fábio Ataíde, as medidas protetivas geralmente são concedidas a partir de denúncias de agressões físicas. Mas o magistrado destaca que outros tipos de violência, como a psicológica e a patrimonial, também podem motivar a concessão das medidas protetivas. Nós temos um baixo índice ainda para violências psicológicas, violências sexuais, outras formas de violência, então nós precisamos enfatizar isso em campanhas. A delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher das Regiões, Leste, Oeste e Sul de Natal, Débora Tavares, explica quais são os tipos de medidas protetivas concedidas. É de não aproximação, de não manter contato, seja com a vítima, seja com os familiares da vítima. Também temos a medida protetiva de afastamento do lar. A Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do TJRN divulgou o Panorama Anual 2023, um compilado dos boletins informativos lançados pelo órgão com as ações de execução e de gestão desenvolvidas. Sobre o assunto, a gente conversou com o Coordenador Estadual da Infância e da Juventude do TJRN, Juiz José Dantas de Paiva. Veja um trechinho desta entrevista que separamos para você. Mensalmente nós despedimos um boletim das diversas ações desenvolvidas pela Coordenadoria da Infância e Juventude, inclusive com os fluxos de todos os serviços que nós prestamos. E surgiu a ideia de compilar esses boletins e anualmente publicá-los, até para manter viva a memória de tudo que ocorreu durante aquele período. A entrevista completa sobre o trabalho da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do TJRN você pode assistir no Justiça e Você desta semana. O programa é exibido em diversas emissoras do Estado e fica disponível no canal do TJRN no YouTube. Vá lá e confira. Veja agora o que foi destaque no Judiciário Potiguar nos últimos dias. O Poder Judiciário do Rio Grande do Norte realizou mais um curso de formação de facilitadores em Justiça Restaurativa. Pela primeira vez, a capacitação ocorreu ao mesmo tempo nas cidades de Natal e de Mossoró. Ao todo, 50 profissionais participaram da formação. Esta edição do TJRN Notícias termina aqui. Para acompanhar outras ações do Judiciário, basta acessar agora mesmo nossos canais na internet. Vá lá, curta, compartilhe e comente. Sua opinião vale muito. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho